Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car. Meus queridos, sejam todos bem-vindos a nossa comunidade. E hoje, hoje está aquele dia chuvoso, hein rapaziada, eita nós, olha, está chovendo a semana inteira que Guarulhos e São Paulo choveu. Tinha um evento muito legal para nós irmos, mas eu acho que não vai rolar não, final de semana, hein, de carro. Está difícil, rapaziada, gravar vídeo de carro, viu, olha que esse tempo aí está complicado, mas vamos aguardar, vamos ver, né, se vai rolar ou não. Se rolar, terça-feira vai ter um evento, um vídeo muito legal, um evento de carro, se não der, meus amigos, vamos de miniatura. E por falar miniatura, temos mais um vídeo do João Pedro, lá de Fortaleza. Galera, um vídeo muito legal, ele está mostrando, se não me engano, umas 4 ou 5 miniaturas. Bem bacanas miniaturas, escala 1 por 18. E aí que vocês vão gostar bastante. Bora lá para esse vídeo que está muito legal, bom final de semana a todos, né, aqui em São Paulo só chove. Mas temos que agradecer, né, galera, tanto lugar lá precisando de chuva e não tem, né, então vamos ser gratos ao papai do céu por esta chuva. Infelizmente, por enquanto, vamos ficar só nas miniaturas. Ó, até rimou. Abraço, tchau, tchau. Fui, vem aqui com o vídeo. Muito boa noite a todos os nossos telespectadores do canal Minus.k e do nosso amigo Leandro Maiodo. Hoje eu venho apresentando um vídeo diferenciado, certo? Venho apresentando aqui algumas miniaturas na escala 1 por 24, né. Começando aqui por um Lincoln Continental Presidencial do Presidente Kennedy dos Estados Unidos. Miniatura muito top, primeira vez que eu estou vendo um Lincoln Continental presidencial ainda, limousinho. Abre o detalhe aqui do carpete, o bancozinho aqui dele também, bonito mesmo. Tem aqui do outro lado aqui também, ele abre aqui o porta maior também, também a carpetadozinha, aqui dentro tá as bandeirinhas, né, que fica na frente do carro. Então, eu deixei aqui dentro, pra justamente não perder. Ajuda-pada do andar roda aí, aqui, o nome do carro, o cimental. Esse aqui já é a geração de 1961, mais ou menos. Ele abre aqui o motor também. E aí, o motorzinho dele. Motorzinho não, motorzão, né. Hehe, V8. Então, vamos continuar daqui. Próximo aqui, uma grande Cherokee. Né. Vai ficar 1 por 24, da Maisto. Uma cor meio bronzezinha também. Aqui, o V8, 5.7 litros. Partir de dentro aqui do carro. Essa daqui é a geração de 2011, tá galera? Já é uma grande Cherokee, um pouquinho mais moderna. Mas é bem conhecida, ainda se vê aí, rodando, pelas ruas, ainda, com uma dessas. Vou colocar pra cá. Aqui temos uma BMW 850i. É da Sunside. Um fabricante bem antigo, né. Hoje, ela já tem até alguns detalhzinhos, mas, tá inteiro o carro. Ela abre as portas. O banco, já tem recunho, né. Dos dois lados. E abre o porta-malas. Tem algumas porosidadinhas na pintura, mas, também, é uma miniatura antiga, né. Agora, vamos pra esse daqui. Esse daqui, é o Enomegane. Esse aqui é o modelo francês, né. Porque ele é o V8. E é o modelo de 2009. Eu acredito que ainda tenha, aqui no Brasil, ainda, rodando. Mas, não é o hatch. Acredito que ainda seja o sedão. Esse aqui é da Wally, né. O fabricante é Wally. Ele abre as portas dianteiras. O pneu gira. Acabamentozinho, muito legal, né. Câmbio. Panel. Tudo. Vou mostrar aqui, pro outro lado. Olha lá. Aqui, óая. No panel, no centro, né. Tem alguns, alguns daemones também, né. Ele abre o capo também. Fotuzinho, 4 cilindros, nacionalzinho. aqui a parte de baixo dele agora vamos para Toyota Prado essa Toyota se eu não me engano eu acho que 2008 2009 também mais ou menos ainda se vê por aí né também é um carro nacional esse aqui fabricante cararama né inclusive tem a caixa ainda guardada ali aqui o nome da frente bem grande Prado e o estepezinho dela é uma peça em plástico né mas o nome do carro de ó lente coisa aí tá muito bem feita a placa também é da Europa né bem feita também lanterna batilhinha de baixo aqui também é bem legal e ela abre as portas dianteiras olha lá painelzinho com acabamentozinho em madeira e preto continuando aqui né é mostrando aqui a partir do motor da Toyota Prado né aqui já temos um motor V6 VVTi né turbo esse carro é é um motor que também usa na raio importada também é na Toyota R também lá em 2001 por aí né teve muitos carros da Toyota que usaram esse mesmo motor agora eu vou pegar aqui uma picapeinha clássica aqui ó chevrola é 3.100 Hs 3.000 é 3.100 mesmo né de 1950 e aqui nesse estado de conservação aqui do carro é difícil de achar hoje viu geralmente é esse modelo ele chega a quebrar o para-choque traseiro né e essa daqui ó tá inteira até o para-choque o cromo do para-choque onde dá um brilhozinho aqui ó 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 aqui aqui é a parte de baixo dela tudo perfeito assim a nossa menina um detalhe parece nova miniatura e por último aqui vamos mostrar outra picapezinha clássica também só que sendo da forte aqui é chevrolet e aqui é forte uma ford f1 de 1948 esse daqui aqui já é bem mais antiga do que a da chevrolet e também tá inteira também para choques e essa daqui sim eu sei que abre aqui ó a 3.100 é porque que ela tá um pouquinho enterrada viu a tampa essa daqui ela não tem para choque traseiro mesmo certo em 1948 essa tampa traseira ela baixava até aqui embaixo no carro real mesmo ela baixa até aqui embaixo né para botar cargas bem maiores pesadas né e a tampa não atrapalhar é no trabalho né é isso aí galerinha você gostou do vídeo deixa bastante like comenta aí vamos ajudar o nosso canal a crescer mais e mais e mais aí tem uma ótima noite até o próximo vídeo